Fala galera, beleza aí? O vídeo de hoje do canal Você Já Foi Pra Lá é sobre um atrativo ainda pouco visitado na região da Chapada dos Veadeiros, a Cachoeira Simão Correia, um verdadeiro parque de diversões. A Cachoeira Simão Correia é acessada pela GO239, sentido Nova Roma, Flores de Goiás, GO116, e as suas cachoeiras ficam entre as serras de São Pedro e do Brejão. Então, partindo de Alto Paraíso, serão 32 quilômetros de estrada de terra trafegáveis para qualquer tipo de veículo, até chegar à propriedade do Sr. João Batista. A partir da sede da fazenda, serão aproximadamente 6 quilômetros de trilhas e 240 metros de desnível, até chegar à Cachoeira Simão Correia. A trilha começa com a travessia do rio São Bartolomeu, que neste ponto já é bem largo, o que dificulta sua travessia em épocas de chuva, chegando até mesmo inviabilizar a trilha quando o rio está muito cheio. O rio São Bartolomeu é o mesmo da Cachoeira da Aliança, que você pode conferir clicando no card acima. Atravessando o rio, a trilha continua paralela ao rio São Bartolomeu, e depois de 3 quilômetros encontra o leito do Córrego Simão Correia, que neste ponto já possui bons poços para banho e uma queda com uma cachoeira de menor tamanho. Seguindo a trilha, a subida ficará mais forte até chegarmos numa parte aberta, com um pequeno afunilamento do córrego e outra cachoeira média, com um poço bem fundo que pode ser acessada desescalaminhando as pedras pelo lado direito. Se você seguir o leito do rio, chegaremos em outra queda por cima, mas esta sem a possibilidade de descer até sua base sem o auxílio de cordas. Voltando à parte aberta, a trilha segue com setas amarelas marcadas nas pedras, em alguns pontos, atravessando o rio, até chegar num lapeiro inclinado, onde o rio corre à direita, lembrando o trecho final da Cachoeira das Andorinhas, de São João da Aliança, que você pode conferir no card acima. Mais algumas travessias de rio e chegaremos ao muro que antecede a queda principal, que é facilmente superado, para enfim chegarmos à belíssima e fria Cachoeira Simão Correia, onde é possível tomar uma bela ducha debaixo de sua queda, depois de atravessar o poço anado. A dica para este passeio é começar a andar bem cedo, pois logo após as 13 horas o sol se esconde atrás da queda da cachoeira, e a coloração verde do poço diminui. Outra dica é ir direto para a Cachoeira Simão Correia, e deixar para fazer as outras cachoeiras e poços na volta, pois ela será feita pelo mesmo caminho da ida. Como a parte final é feita por trilhas próximas ao leito e com cruzamento do rio, evite fazê-la em época de chuva, por causa de tromba d'água, como as que vocês poderão ver clicando no card acima, ou corrida em outro rio da Chapada dos Veadeiros. Na descrição deste vídeo você encontra o track log desta trilha, mas se você não está acostumado a navegar com GPS ou aplicativo de celular, recomendo a contratação de um guia no CAT de Alto Paraíso. Em maio de 2019, a entrada para este atrativo custava R$ 20,00 por pessoa, e o almoço caseiro da dona Genesi, esposa do senhor João Batista, sai por mais R$ 30,00, devendo ser reservado antes de iniciar a trilha. R$ 30,00. R$ 30,00. R$ 30,00. R$ 30,00. R$ 30,00. Bem, pessoal, esta foi a cachoeira Simão Correia na Chapada dos Veadeiros. Se você precisar de alguma informação adicional, ou se você já foi para lá, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.